Música Comunidade de São Leopoldo discute construção de presídio prevista no plano nacional de segurança. Viragiado começa a ocupação das celas do presídio feminino. Provas de português e redação reúnem milhares de candidatos no segundo dia do vestibular 2016 da URGS. Água com lama. Cresce o número de cidades no Vale dos Sinos com abastecimento interrompido por causa das chuvas. Esse é o canal aberto que já está no ar. Música Boa tarde. O município de São Leopoldo, no Vale dos Sinos, está em tratativas para receber um novo presídio. A área já foi definida e a prefeitura avalia que a obra vai trazer benefícios para a comunidade. Atualmente, o presídio de São Leopoldo fica no centro da cidade, ao lado do hospital. A instituição recebe detentos em prisão temporária e no regime semiaberto. As vagas para o regime fechado são poucas. As pessoas com quem conversamos pelas ruas da cidade manifestaram apoio à construção de um novo presídio. Vai ter planejamento, vai ter um asfalto, vai ter uma estrutura para o pessoal do local que mora, porque muitas vezes hoje não tem. De repente, o local vai ser escolhido e vai favorecendo a quem mora perto. Então, eu sou a favor. Você anda para o interior, sim, mas o interior não, no meio da população, né. Se o projeto for aprovado, o novo presídio deve ser construído nesta área de 12 hectares, na estrada do Morro do Paula, distante cerca de 4 quilômetros do centro de São Leopoldo. A área já pertence ao Estado, que também será responsável pelos recursos, gestão e administração do presídio. O prédio vai ter capacidade para 286 vagas no Vale dos Sinos. A prefeitura se compromete a acelerar os processos de licenciamento. O prefeito Arivanazzi afirma que o novo presídio vai contribuir com infraestrutura e segurança para o município. Se a gente não construir vagas prisionais, não tem como combater a violência, né. E é errada essa ideia de que presídio traz mais violência. Presídio, ele traz mais segurança, porque em volta do presídio, né, se ele não é no centro, né, que é o nosso caso aqui, ele é mais distante do centro, ele envolve com muito mais estrutura da Brigada Militar, mais caros, mais soldados, mais câmaras de vigilância, mais movimentação da polícia. Tudo isso faz com que tudo diminua a violência, porque os grupos, vamos dizer assim, que praticam a violência, quando tem muito mais instrumentos de combate à violência, acaba afugentando isso. O projeto do presídio está ainda em fase de tratativas e é parte do Plano Nacional de Segurança. O Rio Grande do Sul já recebeu mais de 47 milhões de reais dos 65 milhões previstos. Metade dos recursos deve ser destinada à construção de prisões. O restante vai para aparelhar a SUSEP. Começa hoje à tarde a ocupação do presídio feminino na cidade de Lajeado, no Vale do Taquari. O local tem 1.300 metros quadrados. A oitava delegacia penitenciária regional se responsabilizou por toda a logística de transferência das detentas. No total serão 84 presas. A obra custou 800 mil reais, contando com recursos da comunidade, prefeitura e judiciário. A construção foi concluída no ano passado. A administração deve ficar a cargo de pelo menos 10 servidores penitenciários. Nesta manhã, no vestibular da URGS, foi a vez da prova de português em redação que cobrou um tema que satisfez a maioria dos estudantes. Do lado de fora, também tem teste de paciência para muitos pais que acompanham o vestibular dos filhos. Este casal de canoas está repetindo o ritual de passar as manhãs do lado de fora da escola. A segunda vez que a gente faz isso. No primeiro a gente fez, agora tem a filha que é a menor que está fazendo agora. E temos o outro que é o do meio, que não se resolveu a fazer ainda, mas quando ele for fazer, parece que vai fazer. Logo, logo a gente vai fazer a mesma coisa, que é para dar certo. Vamos ficar até o final. Pai é para isso, né? Hoje os candidatos fizeram as provas de português e redação. As únicas que têm o maior peso para todos. O tema agradou. O que é ter estilo. E aí? Eu achei bom até, foi fácil de falar. Eu gostei. É um tema que a gente convive no nosso cotidiano, então é um tema bem tranquilo até. Neste ano, haverá mudanças na forma de ingresso dos alunos classificados pelas ações afirmativas. Metade vai iniciar as aulas no primeiro semestre, nos cursos em que a entrada acontece em dois períodos do ano. Em anos anteriores, como grande parte ficava nas últimas classificações, acabavam sendo chamados apenas no segundo semestre, o que aumentava o preconceito contra os cotistas. No momento que eles são classificados e que eles realizam a sua matrícula, eles são alunos com todas as condições iguais dentro da universidade. Então eles agora estarão convivendo todos nos dois semestres. Isso vai facilitar e vai proporcionar uma melhor integração, não é não só da universidade, mas da sociedade brasileira como um todo. A abstenção no primeiro dia de prova foi de 16,4% dos 33 mil candidatos. Amanhã serão aplicadas as provas de Biologia, Química e Geografia. A matrícula para os novos alunos começa em março. Em Porto Alegre, em região metropolitana, segunda-feira de sol alternando com pancadas de chuva. Na capital, mínima de 23 e máxima de 31 graus. Sobe para nove o número de cidades que tiveram abastecimento de água interrompido no Vale dos Sinos. O problema surgiu neste final de semana após o Rio dos Sinos, que abastece a região, ter recebido a lama trazida pela enchente ou corrida enrolante no Vale do Paranhana, causando o aumento da turbidez da água. Os municípios afetados são Novo Hamburgo, Sapucaia do Sul, Esteio, São Leopoldo, Campo Bom, Sapiranga, Portão, Estância Velha e Nova Santa Rita. De acordo com a Corsã, o abastecimento deve estar normalizado até o final desta segunda-feira. Nós estamos aqui na estação de Esteio, onde neste momento nós estamos com uma tendência de melhora gradativa nas condições do rio. O nível de turbidez, que é o nosso indicador para que possamos reiniciar o tratamento, que pela manhã estava em 1.240, neste momento já está em 1.040. Portanto, uma tendência de diminuição, fazendo com que a gente tenha uma expectativa de no início da tarde, ou no decorrer da tarde, voltarmos a operar e a produzir água gradativamente. Veja daqui a pouco a campanha de vacinação contra a HPV para meninos, começa nesta segunda-feira. Segunda-feira de tempo instável e abafado no estado. Na região norte, pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Caxias do Sul, máxima de 32 graus. No oeste, tempo fechado e chuvoso. Em Uruguaiana, máxima de 34. Na região central, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Máxima de 32 graus em Santa Maria. E no sul, muitas nuvens com curtos períodos de sol e pancadas de chuva contra ovoadas. Em Bagé, máxima de 28 graus. O presidente da República, Michel Temer, entregou hoje ao governo do estado uma frota de ambulâncias para servir a 61 municípios gaúchos. Sete deles vão receber veículos de suporte avançado. A solenidade da entrega ocorreu no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, e faz parte do processo de renovação da frota do SAMU. Acompanharam o presidente e o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, o da Saúde, Ricardo Barros, o governador José Evo Sartori, secretários estaduais, deputados e prefeitos. Houve protestos do CEPERS e de outras entidades de servidores do lado de fora do parque. Em seu discurso, Temer reforçou que as relações entre o Estado e a União estão estreitadas, afirmou que mais reformas virão pela frente no país e anunciou a construção de um presídio federal no Rio Grande do Sul. Chegou a vez dos meninos se prevenirem. Iniciou a campanha de vacinação contra o HPV para adolescentes de 12 a 13 anos. A expectativa das autoridades na área da saúde é imunizar 3 milhões e 600 mil pessoas em todo o país. A Amanda já está protegida contra o HPV. Eu tomei em 2014 e em 2015. Acho que me protege do jeito que todas deveriam tomar. E agora chegou a vez dos meninos. Desde o primeiro dia do ano, os adolescentes de 12 e 13 anos já podem ser imunizados gratuitamente em qualquer unidade de saúde. A notícia foi bem recebida. Eu falei para a minha filha, né, que tem vacina de 9 anos, para o meu neto, eu disse, mas não tem, tem sim. Eu vou falar com o meu neto e levar ele no postinho também. Eu acho que é muito bom a gente se prevenir antes que a gente pegue alguma coisa. A meta é até 2020 aumentar a faixa etária de imunização para meninos de 9 a 13 anos. O objetivo é garantir proteção quando ainda não há contato com o vírus, ou seja, antes do início da vida sexual. A vacina previne contra quatro tipos do vírus HPV. São duas doses com seis meses de intervalo. O vírus, contraído através de relações sexuais sem proteção, pode provocar lesões e doenças, como o câncer. Esse vírus, ele pode depois se transformar num câncer, nessas lesões que ficam na boca, na faringe, no esôfago. E o HPV é o maior causador de câncer também de colo do útero, né. Também podem receber a vacina meninas de 9 a 14 anos e portadores do vírus HIV de 9 a 26 anos. Há mais de 200 anos no Brasil, o circo encanta plateias de todas as idades. É uma das artes mais completas. Mexe com as emoções através da música, da dança, do contorcionismo e do humor. Mas para que esse mundo de magia aconteça, é preciso dedicação e entrega. Quem nos apresenta os bastidores de quem faz o circo, o estilo de vida, é a TV Unisc, de Santa Cruz do Sul. Lugar de diversão e alegria. O circo ainda mantém o encanto de muitas pessoas, mesmo em tempos de novas tecnologias. Artistas de diferentes habilidades fazem do picadeiro um lugar mágico. O circo Hackmer, que foi fundado em Franca, interior de São Paulo, está na estrada há 30 anos. O espetáculo já percorreu vários países, como Argentina, Chile, Venezuela e atualmente se apresenta pelo Rio Grande do Sul. Até a hora da apresentação, os artistas que vivem no circo levam uma vida assim como a nossa. Eles lavam, cozinham, estendem as roupas, as crianças vão para a escola. Algumas diferenças estão na moradia. Em vez de uma casa fixa, as 12 famílias moram em trailers. O malabarista, trapezista e acróbata Gilson é de Belém do Pará. Entrou para essa área aos 14 anos e já atuou por cinco circos. Quando a gente trabalha no circo, a gente não tem o pensamento de sair para viver de outra vida. Mesmo porque você se dedica ao circo, entendeu? Então, quando o artista está naquela pegada de apresentação do espetáculo para o povo, nunca passa pela cabeça de ter que sair, ah, eu vou sair do circo para morar na cidade. Não passa por isso. As crianças e adolescentes que moram em circo também frequentam a escola. O circo chega na cidade, aí tem um documento, uma lei que ampara as crianças no circo, que toda criança quando chega na cidade, aí levando esse documento na escola, a escola tem por direito de receber a criança de circo. Conforme o que a criança aprendeu na outra escola, tipo, a gente fica um mês na cidade, nós ficamos um mês aqui, aí o que a criança aprendeu nesse um mês é passado para outra escola. É feito um documento, tipo assim, fazendo um acompanhamento de tudo que a criança aprendeu lá. É questão de prova, de trabalhos, né? E vai passando. O espetáculo dura aproximadamente uma hora e meia. Os treinamentos e os ensaios geralmente são durante a madrugada. Aqui não tem rotina. Cada dia é um dia. E a gente é muito feliz. O ruim é que sempre, tipo assim, quando a gente faz amizade, tem que ir embora já. Já é o último dia, aí já tem que ir embora. O circo, para mim, é minha vida. Entendeu? A gente vive disso aqui, entendeu? É uma família. São artistas que vivem por esta arte e fazem de tudo para tornar a vida do respeitável público mais feliz. O Canal Aberto fica por aqui. Assista agora Plano de Jogo. Outras informações no segundo dia. São as 7h15 da noite. Boa tarde. Outras informações no segundo dia.